Música Boa noite, cara! Boa noite, caros amigos, telespectadores da Rede Amigo Espírita, canal 5. Nós estamos agora com mais um programa Página no Ar, ao vivo, para todo o Brasil e todo o mundo. Página aberta, não é? Página aberta, eu falei o quê? Página no ar. Pô, Página no ar, está no ar, né? Página aberta está no ar, transmitindo via Web TV, pela Rede Amigo Espírita, canal 5, para todo o mundo. Então, hoje o tema é bem interessante, porque ele nos remete a pensarmos, a refletirmos e a entendermos as questões que nos envolvem, tanto no plano da matéria, como no plano do Espírito. Então, a quem obedeces, hein, Mélia? Exatamente. Vamos ver o que é que Emmanuel no livro Pão Nosso, ponto 16, a mensagem é a mensagem 16, tem a nos dizer sobre esse tema. Vamos lá, Mélia? Com alegria, né, que estamos aqui nessa oportunidade de aprendizado com Emmanuel. E hoje ele vai falar das cartas aos hebreus, do capítulo 5, do versículo 9. Sempre é interessante, nós estávamos até ouvindo o nosso querido professor, né, Haroldo. E ele, eu, nós justamente, é isso que Haroldo falou, que Emmanuel vai pegar o versículo, né, ele traz um versículo e faz toda uma avaliação. Mas ele, justamente, o versículo que ele colhe de todo o texto, é um versículo muito central, muito importante. Eu, até dizendo aqui, é quase um desfecho do que está sendo dito na carta, né? E o título, o título é sempre pé no pé, para que a gente possa entender, não só o versículo, como tudo que ele está querendo falar a respeito desse versículo. É, realmente, é algo espetacular, né? Que Francisco Cândido Xavier nos remeteu e nos deixou com muito, muito carinho, muito zelo para todos nós, né? Uma homenagem sempre válida a esse grande trabalhador do Cristo, Francisco Cândido Xavier e toda a estirpe dos Espíritos que com ele comungaram, deixando para nós o continuar da verdade tão necessária para que a gente possa ir adiante. Vamos lá. A carta aos hebreus, né, Paulo começa dizendo que todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-lo em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas a sacrifício pelos pecados. A gente começa a compreender que a carta vai se dar como uma orientação, né? Sempre é orientações e essa, especificamente, ele vai falar o que é ser um sumo sacerdote e vai trazer como exemplo o maior de todos os sacerdotes, que é Jesus. Então, ele começa a dizer, ele é capaz de se compreender dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma essa honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Arão. E aí, da mesma forma, Cristo, né, não tomou para si a glória de se tornar um sacerdote, mas Deus lhe disse, tu és meu filho e hoje te gerei. E diz, no outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem Melquisedeque. Durante os seis dias da vida na terra, desculpe, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, aquele que podia salvar da morte. Falando dos momentos em que Jesus entrava em meditação, em oração, em reflexão, e aí ele justamente buscava essa intimidade com Deus, né, essa fé que ligava a ele, como ele dizia, eu e o Pai somos um. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E em vez, esse é o versículo central, né, que Emmanuel vai falar, e aperfeiçoado, quem? Aperfeiçoado Jesus, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então, ele foi o próprio exemplo de obediência e, se nós seguirmos Jesus, vamos também nos aperfeiçoando através da obediência. E é isso que nós vamos analisar nesta oportunidade, porque é importante esse questionamento. Quem nós obedecemos? E Emmanuel pergunta justamente afirmando, aliás, ele começa justamente afirmando, que toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Vou repetir. Toda criatura obedece a alguém ou a alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. Aí a gente vê muita gente, né, se achando independente, mostrando-se que arredia e, como Emmanuel mesmo diz, rebelde às circunstâncias, aos ordenamentos, à disciplina. E, com isso, muitos se vangloriam de que são senhores de si, senhores, entre aspas. Porque a gente, lembrando o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta se o mundo espiritual nos influencia, e a resposta todos nós sabemos, mas nunca é demais falá-la, né, que sim, e muitas vezes que nos dirigem às circunstâncias, aos acontecimentos, à vida, mostrando e potencializando como, de fato, não existe essa plena liberdade, principalmente ao Espírito rebelde. Porque, se a gente for levar em consideração moral, que, sem dúvida, no plano espiritual, aquilata o desenvolvimento intelectual e evidencia, então, a questão da hierarquia, da superioridade, obviamente, o ser verdadeiramente liberto, livre, é aquele que mais sobe nessa escala, é aquele que mais desenvolve o seu potencial moral. Enquanto isso, nós outros somos, em muitas circunstâncias na vida, joguetes nas mãos de uma légua, ou como Paulo mesmo citou, uma nuvem de Espíritos. portanto, a advertência é sempre forte do Cristo no aspecto do orar e vigiar e sempre. Porque, em muitas ações, em muitas atitudes, que a gente faz e, em muitas circunstâncias, nos arrependemos depois, tem lógico, sempre terá a nossa parte de culpa, nossa participação efetiva, mas nunca deixará de ter influências. E também, obviamente, nunca vamos nós deixar de estarmos influentes tanto seres encarnados como desencarnados. Porque nós vivemos, tal como aranhas ou insetos, envoltos em uma enorme teia. Então, tudo o que a gente faz em qualquer ponto da teia, ela vibra e reverbera aonde tivermos, aonde tiver outros seres que vão ser atraídos ou repelidos por aquelas ações e atitudes. Então, aí fica, como é sábio essas ponderações, esses títulos, esses questionamentos que Emmanuel nos traz para a nossa reflexão. A quem obedeces? Ele começa, como você disse, que toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. E se a gente ampliando esse conceito de obediência, nós sabemos, e está escrito no livro dos Espíritos, no terceiro livro, as leis. Então, nós sabemos que estamos, todos nós, sem exceção, todos nós, estamos em volta das leis de Deus, as leis naturais. Logicamente, o objetivo do nosso tema é focar na obediência deste momento. Mas é tão interessante como os Espíritos colocam, para que a gente possa compreender que a própria vida, ela segue uma lei, segue uma ordem. Porque a obediência se refere a isso, né? O ato de obedecer a algo, a uma coerência, a você compreender que existe uma hierarquia. Nós não estamos falando em dominação, que é completamente diferente. Ou possessão, aquele extremo de um processo obsessivo. Mas tudo segue uma ordem. Um encadeamento. Tudo segue uma ordem. Então, as leis naturais, as leis morais, que aí é muito bem desencadeadas, as primeiras vão falar das necessidades mais básicas do ser humano. É muito interessante a forma que a espiritualidade vai colocar. Ela começa pela lei da adoração. Por quê? Em todas as fases do desenvolvimento do planeta, desde a mais primitiva, houve sempre uma ligação do ser com a divindade. Seja essa em forma da natureza, pelo aquilo que não era conhecido, ou entidades conhecidas, mas havia ligação do homem a uma ordem, a algo que guiasse. E esse que guiava, estávamos nesse lugar do cuidado. Então, se havia um relâmpago, ou uma chuva forte, ou qualquer questão da natureza, era atribuído às divindades. Então, não é à toa que os Espíritos colocam como a primeira lei, a lei de adoração. E depois vem justamente a necessidade que o homem vai ter da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação. Se a gente for ver, essas primeiras leis, elas seguem uma ordem da necessidade que o homem tem de sobreviver. tendo isso, seguindo essas primeiras leis, e a lei de destruição, veja bem, a lei de destruição, ela está justamente no meio dessas leis. Primeiro, vem as leis mais voltadas para a nossa, essa ordem da convivência humana. Depois, a lei de destruição, é necessário se destruir algo para recomeçar. Nós vamos para outras leis, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, de liberdade. Então, vai sublimando as leis e culmina com a lei máxima, lei de justiça, de amor e caridade. O entendimento máximo para chegarmos à escala final, que é a perfeição moral. E aí, então, veja como tudo tem um encadeamento na nossa vida, tudo tem uma ordem, então nós não estamos na desordem. Por mais que queiramos ser desobedientes ou, no lugar de desobedientes, rebeldes, como ele coloca, nós estamos inseridos em algo que é muito maior do que a nossa vontade. Agora, aí o ensinamento que a mana vai nos trazer é porque nós desobedecemos. Não é que razão? Exatamente. E nessa ponderação, você falando aí das questões da lei e nossa irmã Rosângela aqui vai justamente dando aquela questão da resposta da espiritualidade, onde estão essas leis escritas na nossa consciência. E ela tem isso, então eu obedeço a minha consciência. Mas, justamente, a consciência, ela é um guia. o obediente é aquele que vai seguindo a circunstância desse processo antenado com o movimento que segue. Porque a mente, tanto espiritual como a mente corpórea, ela é dividida, isso está na obra no mundo maior, se eu não me engano, é no mundo maior. Mas, uma das obras de André Luiz, se eu não estiver falando corretamente, como também está na ciência moderna, quando se mostra que a mente ela é dividida em três partes, como sendo um um edifício onde existe o inconsciente, que é aquele iceberg enorme, onde está arraigado o nosso passado milenar e que, muitas vezes, quando não estamos despertos para a consciência no sentido de transformação, no sentido de elevação, levando a vida, porque muita gente deixa a vida lhe levar, como diz a história da música, não leva a vida, mas deixa a vida lhe levar, e essas pessoas elas ficam mais presas ao que o inconsciente traz, que não foi ainda trabalhado, não foi ainda modificado, porque nós somos sempre escravos de hábitos e os hábitos do inconsciente são hábitos cristalizados e essa cristalização, essa é de difícil mudança, é de difícil trabalho, quando não estamos atentos, quando não estamos despertos ou, como o Espírito fala, como o Rosângelo nos falou, conscientes, né? Isso. Porque é no consciente, só concluindo, Mérida, é no consciente que está, repito, os atos da vida cotidiana, do hoje, e também a perspectiva da mudança, da transformação. Mas, para que isso se opere, eu tenho que estar deixando o super-consciente, que é a parte da mente que está ligada à questão superior, à questão moral, para que esse super-consciente ainda, vamos dizer assim, ou equilate ou monitore o inconsciente, para que esse monitoramento, para que essa supervisão, ela haja no sentido de usarmos o nosso consciente consciente na mudança tão lograda e necessária. É por isso que se diz que muitos irmãos, muitos de nós, que no Espiritismo também tem muitas pessoas assim, vivem apenas a vida de forma como se fosse vegetativa, apenas dormem, acordam, dormem, acordam e a vida passa por eles. e quando vão despertar é quando estão já de volta no mundo espiritual, vivem inconscientemente como se estivessem dormindo, como zumbis. E aí, quando vão despertar é tarde demais no mundo espiritual quando vem a história da desencarna. Então, precisamos estar muito atentos. O Cristo, ele é fantástico em todos os aspectos. Lembremos aquela frase dele, orar e vigiar e sempre. E essa risada vai trazer alguma coisa boa. Eu achei interessante ali, Rosângela colocou, que eu falei isso hoje, deixa a vida me levar. Mas, Rosângela, é interessante porque... Estamos aqui para aprender, Rosângela. quando Kardec, antes de ser escrito no texto, ele faz as leis morais, ele faz alguns questionamentos. Ele diz, na questão 619, Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei. Ele diz, isso, todos nós, todos nós estamos nesse mesmo lugar. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que melhor compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la. Nós estamos mais no que deseja pesquisar. Chegando lá. Chegando lá. Porque ainda não somos esses homens de bem do todo, mas não estamos no exercício, estamos na busca. Não bastando, todos um dia compreenderão. Porque é necessário que o progresso se realize. Aí Kardec faz uma notinha muito interessante que ele diz, a justiça da multiplicidade das encarnações no homem decorre deste princípio. Qual o princípio? Do progresso. Pois a cada nova existência sua inteligência se torna mais desenvolvida. Entende melhor o que é bom e o que é mal. Se tudo tivesse de se realizar numa só existência, se a gente já tivesse que ser numa existência só já a perfeição, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem diariamente no embrutecimento, na selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que deles dependa o próprio esclarecimento. Então, embora esteja na nossa consciência, porque nós somos princípio divino, por isso que está na nossa consciência. E quando nós fazemos determinadas coisas, querendo ou não, há um questionamento, mesmo que sutil, mas há se aquilo está coerente ou não. Mas é com o nosso desenvolvimento, é com a nossa perfeição, que vamos cada vez mais distinguindo o que é ruim, o que é bom, o que vai nos levar à felicidade, à harmonia, do que vai trazer para a gente desarmonia, desequilíbrio, mesmo que a gente ache que naquele momento aquilo que a gente fez está certo. Pode ser naquele momento, mas depois nós temos a oportunidade de rever. mas vamos lá, queridos. E Emmanuel procede, o homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pode definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende, antes de tudo, aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de auto-elevação. É uma resistência mesmo. porque, como eu falei, as pessoas, em maioria, elas andam cristalizadas naqueles hábitos, né, que nos deixam mais do animal do que do mundo ominal. Afinal de contas, se engana aquele que já está se achando santo. na verdade, Beto Melo fez uma reflexão na sua música Anjos, que um dia seremos anjos, obviamente, é um fato, mas, no caminhar, na atualidade, é para que a gente possa entender e aprender a sermos gentes. cristalizados. Estamos saindo da animalidade, apesar de já estarmos em matérias espirituais, aí, já, no patamar, digamos assim, de adulto, mas, somos aquele adulto que ainda agimos de forma muito infantilizada. deixamos de lado o que é verdadeiro, o que é essencial, para deixarmos que as coisas do mundo nos dominem. Aí, novamente, vem Jesus e diz, não se pode servir a dois senhores, ou se serve a Deus, ou se serve a mamão. Não que as coisas do mundo não estejam aí, a gente se divertir com os amigos, né? Mas, tudo dentro de uma disciplina, tudo dentro de uns conformes, sem extrapolar, sem ir além do direito do outro, ou mesmo na preservação e no senhoramento da nossa integridade física e moral. Então, esse é o diferencial que Jesus nos traz pelas vias da doutrina. E aí, a gente tem que parar, refletir, analisar e deixar de resistir ao serviço de autoelevação. A gente precisa exercer a caridade, a gente precisa exercer a boa convivência, mas, antes de tudo isso, precisamos trabalhar a nossa integridade, o nosso interior, ficar mesmo, sermos honestos com aquilo que sentimos, com aquilo que temos de ruim, porque quem é que não tem coisa ruim? E com aquilo que também temos de potencial, de luz, porque temos muitas coisas boas também. então, nessa observância, intensificar a melhoria do bom e trabalhar a transmutação, a mudança necessária do que está ruim, do que é difícil. Mas, tranquilo, porque também tem aquela história que Jesus falou, ajuda-te e o céu te ajudará. jamais estaremos sozinhos nesse processo. É sempre uma dinâmica de mútuo auxílio, tanto no aspecto de caminharmos com a luz, mas também a advertência fica aí a nossa escolha, o uso melhor do nosso livre-arbítrio naquilo que queremos de fato e que estamos entendendo como verdade. Porque, na verdade, a gente aprende com o Espiritismo que não é a que eu quero, é a que a evolução, o processo divino em nós nos mostra e que muitas vezes não é agradável. Muitas vezes, naquele primeiro ímpeto, naquele primeiro momento, não é da forma que a gente muitas vezes gostaria que fosse. Mas, depois que essa tempestadezinha passar, a bonanza, a tranquilidade e, por fim, o homem ou a mulher melhorada sairá dali. A fé, ela tem que nos motivar nesse sentido, nessa dinâmica do uso da razão, da consciência, alimentando a esperança, o otimismo em tudo que nos acomete, em tudo que a gente vê, inclusive, jamais alimentar o pessimismo, jamais entrar naquelas tramas, aquela energia de desilusão, de perda, de desespero, que a gente vê muitas vezes, a massa, né, sendo colocada, o momento atual que o país está vivendo é muito propício para isso. mas, a gente sabe, né, que existem as leis, as leis soberanas, que tudo regem, que tudo dominam. Então, ou eu acredito firmando a minha fé nesse propósito e trabalhando, fazendo a minha parte, ou mínima que seja, mas é a minha parte, ajudando nesse inteirinho, com as minhas energias de otimismo, a espiritualidade, porque ela, na verdade, é que está regindo tudo e não há um mal que não traga o bem, a gente sempre observa que depois que o desfecho se faz, o bem maior surge, está aí a questão da lei de destruição, é preciso, de fato, que venha à tona a imundice, venha à tona tudo que está de ruim aí para que possa ser transformado, para que possa ser mudado. Então, por essa ótica, estamos nesse momento através do momento que o país já teve em vários anos de sua supremacia, de sua existência. E a gente, como crísticos, como seres que têm esse potencial, a gente tem que caminhar, fazendo a nossa parte. Não é isso? Preparar alguma coisa, Mera, antes de prosseguirmos? Não, pode prosseguir. Então, Emmanuel continua dizendo, né? Quase sempre transforma a obediência que o salva, olha bem, o homem quase sempre transforma a obediência que o salva, que o salva, em escravizão que o condena. Olha que interessante esse trocadilho de Emmanuel. A obediência salva. Como é que eu posso obedecer algo que eu desconheço? Que eu não me importo, que eu me irrito, que eu jogo de lado e dou as costas? Não é fácil um ser encontrar-se em estado de consolação, de equilíbrio, se ele não entende o seu processo, se ele não busca a perspectiva do que está lhe acometendo. Por isso que o Espiritismo é tão consolador, porque ele traz essa vertente descortinando a verdade. E Jesus disse que a verdade se a gente for entender, Barqueros, que o homem obedece e isso traz quase sempre transforma a obediência que salva em escravidão, que eu condeno. Porque se a gente compreender, se nós seguirmos essas leis naturais, elas vão nos dar um vão nos dar um direcionamento. Se nós não seguirmos, nós vamos estar perdidos. E aí eu quero fazer aqui um pequeno paralelo a nós enquanto obedientes à espiritualidade, a Deus, às nossas relações familiares. O que que nós estamos, o que que tanto a psicologia, a pedagogia, todas as dias são logias, na verdade, estudam hoje a questão dos limites às crianças. Porque as crianças estão tão perdidas, adolescentes tão perdidos, porque não estão sabendo a quem obedece. Não há regras claras para que eles possam seguir. E o que mais acontece? E aí vem Cazuza, meus heróis morreram de overdose. Então, justamente, se nós, enquanto pais, não estivermos conscientes do nosso papel de pais, de tutores, de responsáveis pelas nossas crianças e adolescentes, e que eles dependem de nós até um determinado tempo, que a gente guie o caminho, que a gente diga o que pode e o que não pode. porque, logicamente, tanto as crianças como os adolescentes, eles vão estar justamente regidos pelo quê? Pela vontade, pelos prazeres, pelos modismos, pelas tendências. Eles vão querer viver tudo isso. E isso é tão sutil, né, que muitos pais acabam entrando na onda pensando que estão beneficiando, pensando que estão trazendo na verdade, eles não estão educando, eles não estão mostrando a verdade moral. Eu lembro o que aconteceu com o nosso filho, tu lembra? Na questão da... São muitas coisas, né? Na questão de uma viagem que ele fez recentemente com relação a... um processo, né, agora do... de um projeto que a escola teve, Juninho, né, em que eles iam viajar na parte da tarde e a escola manteve o horário para o estudo até dez e meia da manhã. Sim. E o combinado com vários da turma foi pra não irem. E aí, infelizmente, muitos pais cederam, não é? E nós fizemos o nosso parque, entendemos até as vias do que estava sendo dito, mas, obedecendo a ordem, obedecendo a disciplina e o momento de que devemos valorizar o que é correto e certo, ele foi pra sala de aula, mesmo a contra rosto, mas ele foi, ficou até o horário, só tinha nove alunos, não foi com ele, mas ele foi, não é? Ou seja, nem sempre aquilo, o que fica do aprendizado, nem sempre aquilo que é acordado é bom ou é coerente com o ato de entendimento, o ato de entendimento e no ato de aprendizado que a gente está lidando nesse processo educativo com a criança e até mesmo com o nosso mesmo, não é? porque quando a gente atende a propósitos que vão de encontro à moral, vão de encontro ao processo educativo, a coerência, a honestidade, obviamente a gente está deixando de lado os princípios que devem ser, como Emmanuel diz, os princípios de obediência que vão salvar-nos. Então a gente precisa estar muito atento a isso. e quando a mãe fala uma coisa e o pai fala a outra, o professor fala a outra, é o caos. Isso aí é o caos. Porque aí esses pais primeiro precisam entrar em harmonia. Porque se o pai diz uma coisa, a mãe diz outra, ou seja, se um desfaz o que o outro fez, aí a criança fica justamente, os pais perdem a moral. Porque ele não sabe a quem seguir. Eu vou seguir a quem? Você ou você? Então há uma necessidade, mesmo que o pai ou a mãe não concordem naquele momento com a atitude, eu posso depois dizer, olha, eu acho que você exagerou dessa forma, a gente pode fazer diferente. E aí esse pai e essa mãe vão trabalhando em comunhão. Se eles dois estiverem mais unidos, mesmo que venha alguma orientação de fora que discorde dessa estrutura, os pais vão estar fortalecidos até para ver se eles podem até mudar de opinião com aquilo que seja bom, que pode vir de fora, porque um professor pode trazer uma orientação que os pais não estavam por dentro ou ainda não tinham aberto os olhos para isso e refazer sua postura. E aí a importância é a importância do dialogar, do conversar, para um enxergar ao entendimento. Como também pode vir uma visão equivocada do professor e a harmonia que esses pais têm possam dar justamente base para o filho refletir, porque nós precisamos dar condição, porque é isso que Deus nos permite. Por que nós temos várias reencarnações? Para que a cada aprendizado nós possamos refletir e mudar a nossa postura, mudar o nosso lugar. Não é, Terence? Se o combinado estiver em harmonia com o que é bom, com a importância, com o fundamento estabelecido na questão moral, a gente deve apoiar. Mas se houver divergência, se não for um acordo, mesmo na infantil, afinal, o que é? Como eu me lembro sobre essa questão moral, essa questão de estar no seu perigo ser, e não querer não fazer a história de ter a autoridade de um e do outro, mas dialogar em silêncio no quarto, fora da presença da criança, no intuito de procurar um entendimento e nesse entendimento ofertar a melhor saída possível. e se for necessário até a mudança de postura, que isso seja colocado e evidenciado muito claramente diante da criança, porque ela vai entender que os pais, apesar de estarem no processo de educação, também estão no processo educativo, também podem errar e também podem dar a mão com a matória e devem muitas circunstâncias. Porque todo o limite, se a gente for ver, a gente já até conversou sobre isso aqui, porque Deus é misericórdia para conosco, todos os dias a misericórdia de Deus nos auxilia, então o nosso limite para com os nossos filhos é pautado no amor, no afeto e não no autoritarismo, porque aí não é limite, né? Porque nós já saímos desse modelo... Respeito não se constrói o medo. Exatamente, nós já saímos desse modelo educativo, como saímos da visão de um Deus punitivo, de um Deus que sente raiva e do Deus que pune. Nós já passamos dessa fase, como também não cabe mais uma educação no lar nesse modelo do medo. Hoje as crianças questionam, elas estão por dentro dos assuntos, mas nós precisamos estar compreendendo que aquele não tem um respaldo e aquele não é por amor. Ele pode chorar, pode ficar com raiva, pode dizer um monte de coisa, mas naquele momento é o melhor caminho, mas tudo pautado com amor, porque se a gente quiser colocar limites nos filhos através de, unicamente de punição, de punição e do autoritarismo, nós não vamos conseguir nessa juventude e infância. Afinal de contas, estamos num momento e o Espiritismo traz muito à tona isso no Deus amor, no Deus intimidade, né? Que supervisiona com base na misericórdia, do perdão e no entendimento todas as questões, sempre envoltas com muito amor e otimismo. E Emmanuel prossegue. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, as leis, né? Que você já falou, inclusive. Instituiu a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinou que o homem lhe aceitasse os designios para ser verdadeiramente livre. Mas a criatura preferiu atender a sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. Olha como é uma noite, né? Eita menino danado, né? Ao invés de atentarmos para o verdadeiro caminho da liberdade, na revolta, na questão da rebeldia, estamos ficando longe dela, da liberdade, e sim nos metendo um grande cativeiro. E todo cativeiro só traz muito sofrimento e dor. Porque aí ele coloca um ponto crucial nessa questão da ordem, nessa questão da obediência, o esforço. Então... O uso da vontade. Exatamente. Então, o esforço na aquisição dos supremos valores da vida. Porque nós não vamos conquistar nada sem esforço. Desde as questões materiais... Não existe gratuidade. Aí você diz, ah, mas aí de repente a pessoa recebeu uma fortuna. Se ele não se esforçar para manter, isso também pode acabar. Então, tudo requer esforço, requer equilíbrio, requer administração. Então, o que ele diz? O esforço na aquisição dos supremos valores da vida e determinar o que o homem lhe aceitasse. nesse esforço vai ocorrer algo que nós precisamos aceitar e compreender para que a gente continue a caminhada. Porque se a gente não se ensinar das coisas, né? Eu não vou conseguir ser livre. Porque é aquela coisa, se o filho não sabe, o pai diz assim, olha, você vai sair com seus amigos um jovem ou uma jovem de 12 anos. Você tem tal hora para chegar. Foi no cinema, foi no shopping, foi numa coisa assim. Uma criança de 12 anos não pode estar em qualquer lugar. Você tem tal hora para chegar. Aí, o que acontece? O filho chega duas horas depois do combinado. Os pais não dizem nada. Foi dado um espaço de liberdade. Olha, a tua liberdade é até aqui. Você precisa se esforçar para dizer que você conquistou e poder sair de novo. O que acontece? Chega uma hora que quer, os pais não ligam, ou seja, eles não... Aí vem o cativeiro. É. Perdeu a liberdade. Perdeu a confiança. Perdeu a confiança. Perdeu a confiança, as coisas ficam muito mais difíceis. A questão é sempre essa. E aí, vai se colocando também, Heróis, no risco, porque tudo, existe um limite necessário para a nossa sobrevivência. Se a gente ultrapassa isso, a gente é adulto. Há um esforço, por exemplo, para a gente ter um equilíbrio de saúde. se eu não me esforço a ter uma boa alimentação, a fazer atividades físicas, a ter bons pensamentos, a ter boas relações, eu posso estar colocando um cativeiro da doença. E aí, eu digo, meu Deus, por que comigo? E a gente se esquece de tudo que a gente fez, que a gente se aprisionou, que a gente guardou rancor, como o nosso querido Rossandro, numa belíssima palestra aqui na nossa federativa, sobre o auto-perdão, dizendo quantas vezes nós vamos guardando desafetos, nós vamos guardando mágoas e vamos adoecendo, nós vamos nos aprisionando. Então, o esforço de perdoar, o esforço da humildade, o esforço que a gente precisa, as nossas tendências, está olhando, é isso. E isso vai nos levar à liberdade. Como Emmanuel diz, inclusive, o discípulo necessita examinar atentamente o campo em que desenvolve a própria tarefa. Né? antenado sempre com as disposições, até com as dificuldades e facilidades, com o certo e com o errado. Porque é aí que ele vai desenvolver a sua tarefa. Né? É aí que ele vai mostrar o aprendizado, a verdadeira transformação moral, tão necessária ao burilamento da vida e à melhoria. Porque a liberdade, ela é uma conquista. Ela não é a falta do que fazer. Ela não é a irresponsabilidade. Ao contrário, ela é a aquisição do ser responsável. Isso. Que age dentro dos conformes. E Emmanuel começa, continua, aí ele faz a pergunta, né? Agora Emmanuel faz aquela pergunta. A quem obedeces? Porque já ouve dano para a manga suficiente para a gente refletir, né? Olha quanta coisa maravilhosa. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias? Olha a Maria vai com as outras. Antes de observares o conselho do mestre divino? Olha só, eu vou refletir de novo. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do divino amigo? Do divino do mestre amigo? Né? É justo refletir sempre quanto a isso porque somente quando atendermos em tudo aliás, perdão, é justo refletir sempre quanto a isso porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. Olha que coisa, olha só, olha que troca fantástica, minha gente, quebrar a escravizão do mundo pela liberdade eterna. Olha que troca fantástica. sai do ego para ir para o eu divino e aí o que heróis emana tem um texto muito bonito no livro justamente falando também nesse tema aprendamos a obedecer é a psicografia logicamente de Chico no livro instrumentos do tempo e aí logicamente eu não vou ler todo mas quem puder aí ler o texto todo instrumentos do tempo emana a psicografia de Chico Xavier aprendemos a obedecer e o comecinho do texto diz assim recorda que a obediência é o alicerce da ordem é o alicerce da ordem nos mais recuados círculos da natureza e aprendamos a obedecer se realmente nos propomos a concretizar o ideal superior que abraçamos não vale procurar o evangelho para dissipar os tesouros em manifestações palavrosas sem dúvida ensinar é capítulo importante no nosso trabalho que não podemos e nem devemos ouvidar é muito bonita a mensagem e ele finaliza dizendo assim aprendamos a viver sobre o jugo do Senhor dentro da nossa liberdade de escolher o próprio caminho de vez que somente pelo cativeiro voluntário aos nossos deveres é que caminharemos para a nossa definitiva emancipação então que possamos ter no Cristo né é imperioso ele diz assim é imperioso porém reconhecer que somente ensinaremos com segurança aprendendo por nossa vez na escola da disciplina à frente do Cristo submetendo nossa posição inferior ao sopro criativo de sua bondade e sabedoria fantástico gente muito bom né é isso muito bom muito rico todos aprendemos bastante na noite de hoje com um estudo que hoje que ora está se findando então meus irmãos obrigado pela companhia de todos vocês né aprendamos de fato a servir a seguir com o Cristo mesmo quando tudo pareça do contrário mas tenhamos a obediência não cega buscando o entendimento porque só a verdade liberta caminhando assim com ele nesse esforço nesse contexto de renovação sem dúvida estaremos no caminho mais do que correto para sermos seres verdadeiramente libertos muita paz para vocês até semana que vem com mais um página aberta ficamos na paz até lá tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti